Meu amigo Fabiano Horta, meus amigos também, colegas vereadores, público presente, imprensa, secretários. Eu gostaria de começar o meu discurso falando para você, Adelson. E que você realmente, eu digo para todos que a Câmara precisa mais de você do que você da Câmara. Você realmente, eu te conheço já desde o início do seu trabalho, sei que você é um vereador dedicado, se preocupa com as pessoas realmente mais humildes, estuda, fica aqui realmente batalhando com os colegas, faz força junto com os demais vereadores para participar das condições, isso é muito importante. E a sua saída, sei que vai ser realmente bem preenchida com uma chegada de Marcelo. Sei que Marcelo tenha um tempo determinado, que você realmente, no máximo, seis vezes antes de terminar o mandato, você tem que retornar a esta casa e que você realmente não abandone esse legislativo. Mesmo que você, como secretário, permaneça fazendo uma visita a esta casa, que o seu conhecimento é muito importante para os demais vereadores. E a você, Marcelo, que você realmente aproveite o espaço realmente que você vai ter. Nessa casa você só vai ter companheiros, realmente, há o debate, isso é normal, tem que haver, mas fora daqui todos nós somos realmente amigos e um procura ajudar o outro. Que você realmente reivindique tudo o que você prometeu em campanha, não só no Reduto Estrada, onde você realmente, ali no Condomínio Elia, Ponta Grossa, mas você hoje é vereador do município de Maricá, de todo o município, que você realmente aproveita esse momento para você passar para os seus eleitores, aqueles que não votaram em você, da sua dignidade, do seu empenho. Realmente é a hora, a oportunidade que você vai estar tendo para mostrar ao povo de Maricá que você, na próxima, tem condições de ser realmente o vereador eleito do município. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jorge.